Outubro é rosa, novembro é azul, outubro é o mês da prevenção ao câncer de mama, novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata, em tapevi novembro pode ser rosa e outubro azul. O homem avisa a mulher. A mulher avisa o homem. Menino e menina avisam os dois. Todos juntos em prol de uma saúde melhor. Procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa.